Agora, desce oi Meu Deus, que bola foi essa Essa ninguém imaginava Que ele ia botar Ninguém esperava Que ele ia desmender o bola Cai não A 3 não cai Não cai não A pessoa que tá aí não cai Vamos ver, agora parou, parceiro Vai arriscar o ônibus aqui, todo mundo cai Caiu, 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 caiu Vai arriscar o ônibus aqui, caiu, 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 caiu E aí